Ele não vai falar inglês, mas a gente vai fazer legenda. Ele vai falar muito bem. Já começou a ser pouco. Já nem é a mesma pessoa. Não ficou bonita, mas tudo bem. Não ficou bonita? É. Mas sempre é mais bonita do que antes, né? Não. Não? Você prefere sem maquiagem, então? É, eu não prefiro de nenhum jeito. Tá. Mas, assim, na foto pode ser que até... Não que fique bom, porque não ficou bom, né? Na foto pode até ser que fique melhor, mas... Em vida real, contar um segredo. Dá pra perceber muito fácil essas lentes que vocês colocam e a gente acha assustador. É. É... Esse meio quilo de reboco de maquiagem também... Desnecessário. É... Meio quilo? Dá medo. É assustador. É. É. A real é quando você vê as pessoas andando assim na rua aqui na China, é meio assustador. Mas você já viu alguém andando assim na rua? Já. Tem uma... Tem uma menina na nossa sala que tem lente de contato. Tem mais de uma menina. Não faz isso. Meu Deus. Tem mais de uma menina. E essas lentes de contato, tipo, totalmente discreta. Fala o quê que você não conhece. Não fala o quê. É, ela não vai entender o vídeo. Mas a gente vai fazer legenda. Meu Deus. Tá bom. Eu vou fazer legenda. Mas a gente vai fazer legenda. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom agora. É só vídeo de maquiagem? É só isso. Mas é tudo a mesma coisa. É uns negócios bizarros. É, por isso... Elas enfiando uns negócios no olho. É. Aí lente de contato. Então... Pra que isso, gente? Pra ficar mais bonitinha. É. Pra você gostar, né? Não funcionou. Não funcionou. No caso. Não, eu não gostei desse vídeo, não. Fala alguma coisa aleatória. Eu vou colocar o que eu achar que é. O primeiro vídeo que aparecer. Fala alguma coisa aleatória. Então pesquisa alguma coisa. Não, fala um pin de alguma coisa. Só que não, tipo... Fala algum vídeo. Eu vou procurar. Do jeito que eu achar que escreve. E o primeiro vídeo que aparecer, eu clico. É, nossa. Seria interessante. Então, fala um... Vai. Umas palavrinhas. Tá, então o que que eu coloco? Que ele coloco. Com, bu, shi, ping. Com... Com... Com é com G, né? É. Com, bu... Shi, ping. Shi, ping. Nossa, eu tô muito bom. Não apareceu nenhum pin embaixo. Nenhum hanzo embaixo. Aí só clique... Wait, chula. Só clique... Enter. Enter. Nossa, apareceu duas meninas olhando uma caixa. Vamos, vamos clicar. Duas meninas olhando uma caixa? Eu não sei. Não é nenhum vídeo. É só duas meninas olhando uma caixa com uma lupinha escrito com sei lá que coisa. Ah, tá. Você quer saber o que... Sobre o que ele tá falando? Tuas meninas olhando pra caixa? Vem cá ver. Vem cá ver. Essa aqui é a parte mais engraçada. A gente tava achando que... Que tava tendo algum filme de terror. Mas... Eu praticamente não apareciam nada. Muito engraçado. Não aparece nada aqui. Fala um hanzo. Aleatório. Tchê. Tchê. Fala um. Não aparece nada também aqui. Não acredito. Apareceu um vídeo. Apareceu um vídeo. Apareceu um vídeo. Calma. Eu tenho até medo do que vocês estão querendo me colocar pra assistir. Mark. Quem que é o Mark? Tchê. Vocês já estavam esperando esse vídeo? Não. Não? Não sabia o que vai aparecer. Vai aparecer. Ele tá falando sobre meninos que... Que fazem maquiagem aqui na China. Algo do tipo. Sei lá. Ele vai tentar fazer maquiagem. Você escolheu mais um vídeo de maquiagem. Parabéns. Cês tão... Cês tão me tirando com a cara, né? Não, não, não. A gente não fazia a menor ideia. Ah, mas... Eu vou ficar quieto que daqui a pouco vocês vão ter essa ideia. Eu não vou fazer isso não. Só quando eu subir meu salário. Quando aumentar o meu salário eu faço isso. No way. No way. Por enquanto no way. É. Olha, ela tá falando em chinês porque ela é... Chinesa. É que tem uma moça que tá maquiando ele no vídeo. Ah. Eu tô vendo o vídeo pela primeira vez e eles nunca viram esse vídeo, então... Eles não sabem o que tá acontecendo. Mas assim, é um americano... Não, é um russo. Pelo que eu entendi. Que... Mas tudo bem aí a gente vai colocar esse vídeo também no vídeo. Cês sabe. Vídeo dentro do vídeo. Ah, é? Mostrando a sua... Tá bom. Então eu estou falando a coisa aqui à toa. Desculpa. Timothio ficou grado. Ah, não. Bravo, não. Eu sou uma pessoa muito simpática, tá? Já tá me expulsando do meu apartamento. Que que é? Nossa, gente. Eu não vou traduzir essa parte. Para. Continua falando em português. Eu nunca falei essas palavras mal educadas. É ali que fala. Nossa, ela puxou a cara dele, quase deu um sopão no bolso. Aí tá passando os negócios no olho e isso vai pro finalzinho. Eu tô conseguindo entender as palavras dela? Com certeza? O chinês progrediu muito. Graças a gente. Eu penso, eu quase só falo português. De vez em quando só que eu falo chinês com vocês. Mas a gente ensina você. Na verdade, eu tô passando minha manhã com os velhinhos chineses fazendo o tai chi. Todas as manhãs. Então quando eu converso com eles também, eu tenho, né, que eu tô tendo aula de chinês todo dia de manhã depois que eu saio do tai chi. E de noite eu tô treinando o leão. Então praticamente todo dia eu falo chinês também. Acabo falando um pouco. Então eu tô treinando assim bastante chinês. Por isso que eu não deve estar melhor agora. Porque com vocês, em si eu só falo português. Você pode falar chinês também, né? Não, de vez em quando eu falo. É? Porque a gente acha muito engraçado quando você fala chinês. Parece muito fofo, eu não sei porquê. Parece fofo. Parece fofo, sim. Por quê? É que o tom que os estrangeiros falam, né? Ah, sim. É, é. Os cerros são fofos. Mas então, perdeu a presença. Não, eu vou acelerar esse daqui. Lava o finalzinho, finalzinho. E aí não mudou nada quase no rosto dele. Ele só tá com um monte de pó na cara. Mas pelo menos tá piorando, não? Que? É? Piorno. Agora ele tá com um batom esquisito. Porra, é isso? Não, vou de parada. Ah, vou ver o finalzinho. Não, ficou feio. Tchau. É isso, galera. Esse vídeo acabou. Tchau.